Bom dia da comunidade de Guadalupe, em especial a comunidade da Conferma, por receber essa grande obra, que é a mais importante dos últimos anos de Guadalupe, porque é da área de educação. Ao entrar na escola, eu tive cuidado de ler a frase que está aqui ao lado. Uma doce infância fortifica o futuro. Isso é verdade. E é bom saber que as crianças já estão enraizadas aqui na escola, já andaram em todos os ambientes. Durante a mística, eles andaram bem, fizeram muito barulho, é sinal que estão aprovando a obra que foi feita. E a nossa comunidade está de parabéns. Quarto, é que a educação de Guadalupe tem melhorado muito nesses últimos anos. E a gente quer parabenizar aqui, em nome da Secretaria de Sussaraiva, toda a sua equipe de professores, administrativos, servidores gerais, que já gostam. A gente viu naquela reunião que teve de professores há alguns dias atrás. É uma equipe unida que está voltada ao desenvolvimento da educação da nossa cidade. Queremos agradecer aqui a participação do nosso padre, o padre Silvano, por ter celebrado e ter abençoado essa iniciativa da Prefeitura de abrir essa nova escola, que é a união de duas escolas que tinha no bairro e que vai servir para as diversas séries do nosso ensino. Nesse momento, pedir aos pais uma integração com a sociedade, dentro da escola, e pedir a preservação desse prédio, que hoje está tão bonito, está sendo inaugurado, belo. É um prédio novo, como foi dito, moderno, e que permaneça assim por muitos anos, para que para as próximas gerações, como o vereador Edson Anissa, ele e outros estudaram aqui há muitos anos atrás, e que os netos e os filhos que aqui estão, como estudantes, estudem no colégio, no futuro, numa escola preservada. O padre disse, andou a uma praça e tinha alguém quebrando um banco. Vamos evitar. A educação começa na nossa família, como ele disse, vem para a escola e a sociedade continua. Se a gente não apoia a educação das crianças, vai acontecer isso, o vandalismo, o uso de drogas. E hoje eu estou feliz por ver essa escola abraçada pela sociedade. Quem levantar e olhar está vendo que os grandes pais da cidade, os alunos, vêm prestigiar essa obra, essa inauguração. Eu queria agradecer e parabenizar o empenho pessoal do prefeito, porque tem uma questão pessoal, parabenizar pelo seu empenho total e dizer que foi... Eu parabenizo pela qualidade da obra que foi apresentada na nossa cidade. Obrigado.